Ok, ok, gostei do carão dos anos 50, da Merlin. Bonita, Merlin. Gaviões da Fiel agora. É nóis, Corinthians. Agora só vai dar Gaviões da Fiel. Vai, Corinthians! Com quem? A Missa Mesquita, campeã do BBB 14, já tá super emocionada, já chorou, viu, pra ficar, né, na Gaviões da Fiel. Primeira vez. Vai, Corinthians! Vanessa, primeiro ano na Gaviões, Vanessa? Primeiro ano. E como é que tá a expectativa, já que é o seu primeiro ano? Eu vou chorar, certeza que eu vou chorar. É um sonho, meu pai era corintiano, eu acho que ele deve estar onde ele tá, ele tá muito feliz de ter a filha dele representando o tipo de coração da família. E o que que a sua fantasia representa? É o baralho da luz e é um anjo. Você acredita aí em cartomante, quiromancia, tá acredita nessas coisas? Acredito em tudo! Agora a Clara vai desfilar na concorrente, como é que vocês estão nesse que é isso? Concorrente! Carnaval é amor, é festa, é Brasil! Aê, muito bem! E é a Rede TV nos bastidores do Carnaval 2015! Ok, ok! Carnaval também é malhação nos bastidores do Carnaval 2015! Agachamento! Agora é agachamento? Agora então tá na sua hora, vida! O Gugu faz a mulherada malhar na avenida! Olha as redes bastidores do Carnaval! Estamos aqui, vamos invadir mais um quarto de musas da Acadêmicos da Tatuapé, que vai sair daqui a pouquinho. Ou de casa! Olha só quem está aqui, tudo bem? Tudo bom! Minha amiga Gil John! Tudo bem, Gil? Pode entrar! Quem é essa moça que está aí com você, sua amiga? Tudo bem! Tudo bem? Prazer, moça! Glu, Glu! Prazer, Glu! Mariane Ranieri! Mariane, você é Miss Bumbum, é isso? Miss Bumbum Portugal! Miss Bumbum Portugal! Tem bigode, não? Não, não tenho! Porque Portugal tem muitos bigodes! Você também vai sair ao lado de Gil? Vou sair, eu sou a Imperatriz da Bateria e Gil, nossa rainha! Rainha de bateria da Acadêmicos da Tatuapé, é isso? Isso aí! Já faz tempo que você está nessa escola, né, Gil? Já faz um tempo, já estou veterana na escola, né? Quantos anos? Você não sabe? Dois anos! Dois anos, olha só, vamos mostrar as moças. Você está pronta ou não, né? Ainda não! Estou tomando um sol na laje, olha, ela estava tomando... Estou aqui, na verdade, na expectativa da minha fantasia, que não chegou até agora. Não teve fantasia roubada, não, né? Porque teve uma polêmica com Ana Paula Minerato e Tati Minerato, que tiveram as fantasias roubadas do carnaval. Ficamos sabendo. Ficaram sabendo? Fiquei sabendo. Pois é. A minha não foi roubada, a minha pessoa está atrasada. Elas vão ter que ir peladas? Elas vão do jeito que a fantasia era mesmo, peladas. Peladas? Uau! Aí sim! Então dá uma voltinha, vou mostrar para o pessoal de casa, daqui a pouquinho elas estarão na Acadêmicos da Tatuapé. E a Gil, você já está pronta, né, Gil? Quase! Quase? Quase! O que está faltando na fantasia? Ainda falta o costeiro, uma saia, uns negócios. A saia vai cobrir alguma coisa ou vai mostrar tudo? Ah, vai mais mostrar do que cobrir, né, gente? É, vai mais mostrar do que cobrir. É, tem que ser. Então vamos mostrar, olha quantas pedras na fantasia de Gil, junto, que estará daqui a pouquinho no Acadêmicos da Tatuapé. Meu Deus, que pedra é essa, Gil? O que você anda fazendo? Agachamento. Deixa eu ver, faz um pouquinho de agachamento para o pessoal de casa. Olha só como fica. Ó, ó, ó como cresce. Ó como cresce. Olha como cresce. Que isso? Meu Deus. Impressionante, hein, Gil? Quantas vezes por semana você vai na academia? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Estou lá. Não sente mais dor? Não, já acostumei. Você gosta da dor? Ah, eu adoro. Isso que é isso. Obrigado, viu? Tá, mas vamos lá. Um desfile para vocês e agora, para finalizar, vou pedir para vocês darem aquela sambadinha aqui no Carnaval da RedeTV, que é o sucesso de todos os anos. Bastidores do Carnaval 2015. Você acompanha aqui na RedeTV. Olha só as gatas acadêmicos da Tatuapé daqui a pouquinho na Avenida. Olha a Gil aí. Que isso, Gil? Que bumbum é esse, hein? Meu Deus. São os bastidores do Carnaval que você vê aqui na RedeTV.